Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, partido brisolista, acabou de anunciar apoio do partido à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para a presidência da República. O partido que teve Ciro Gomes como candidato a presidente no primeiro turno, decidiu de forma unânime apoiar Lula. Lupe disse ainda, Bolsonaro, na nossa opinião, representa o atraso do atraso do atraso desse país, um aspirante a ditador, malversador do dinheiro público, um homem da falsa fé cristã, disse Lupe. Nosso trabalho para derrotar Bolsonaro tem que ser a prioridade absoluta. Derrotar Bolsonaro é uma causa nacional, uma causa da pátria, uma causa dos democratas. Legenda Adriana Zanotto